Fala galera, aqui é o BotoCrabotaPlayer com mais um vídeo de last day, galera, para mais uma tentativa aqui de achar a base boa. Será que a gente vai ter sucesso aqui? Mais um sucesso que eu quero é seu like, porque eu gosto de invasão, sei que vocês gostam, deixe seu like. Lembrando aí galera, 4 vídeos por dia no canal do Boto, então se inscreva porque é 11, é 12 da tarde, é 5 da tarde, 8 da noite, vídeo todos os dias aí, então tem que escrever para não ficar por fora. Olha, caraca, essa base aqui eu nunca invadi, hein? Esse chãozão aqui é level 3? Meu Deus, o tamanho da base. Olha, esse aqui é o que? Esse aqui é outro chão, tem sofá aqui, nenhum baú, olha, aqui tem um baú aqui, olha, esse aqui é um baú, né? Beleza, pelo menos assim a gente tem um baú ali, olha, aqui, ali, ali é o que? Ali é uma bancadinha, né? Não sei que bancada é essa não, que base louca, velho! Que acertado, já fez o chão tudo level 3 ali, olha, para construir o que? Para construir a base gigante, né? Para construir a base bitela, ele falou que é a base bitela aí, olha. Olha, deixa eu estacionar aqui, olha, onde que eu vou explodir? Beleza, desce aí, desce aí, motoca! Vamos lá, vamos pegar o nosso C4zinho e vamos explodir aqui, olha, onde que está o baú? Tomara que abra a base toda, base toda, base toda, base toda, base toda, base toda. Eles não sabem o que é base toda. Ó, roupa da SWAT aqui, olha, vai, vai, isso aqui seria bom se estivesse já pendurado no chão com o tan de arma, né? Ó, galera, nós temos essa situação. Aqui embaixo não vai ter baú, porque tem uma bancada ali, ó, está rodeada de janela, eu não vi baú nenhum ali, né? Olha ali em cima outra janela ali, ó, parece que tem uma cama, né? E aqui também eu não vi baú, então nem vou explodir que azar a gente vai ficar nesses aqui mesmo, hein? Espero que dê para abrir todos. Ó, já vai vir zumbi, ó. Aí, ó, o zumbizeiro querendo vir atrás de mim, então vem então, então vem então, vem então, vem então, vem então, vem então. Ele deu uma parada ali, ele ficou, ponte que eu vou, ponte que eu vou, não sei ponte que eu vou. Detona aí, detona aí, detona aí, você está muito doido, fiote, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Detona esse trem, esse aqui já era também, esse aqui já, e o outro já veio, chegou. Não, não vai mudar de alvo não, ele está quase matando esse daqui, ele está doido, coitado, a mochila só sabe chorar, a mochila só sabe ficar com raiva, a mochila está sentindo dor. Vamos ver o que vem, coisa boa, coisa boa? Né, vamos ver, coisa boa. Impossível que a gente não vai achar, não vai ter um trem bom nesses baús todos aqui, velho. Você está doido. Olha isso, um pingo de gasolina, um pingo de gasolina, a gasolina está cara até no last day, que eles estão colocando só um pingo só, filho. Ó, outra roupa da sua, pô, parece a mesma, olha só, galera. Caraca, gasta aqui no mesmo jeito, ó. Como que pode um trem desse, velho? Aí é sacanagem. Vamos aqui, ó, põe você aqui e você aqui. Vamos aqui, ó, detona aí, detona aí. Derroupa nova, por favor. Uh, pilha, autentipilha. Aí foi top, hein, aí é top, hein. Pilha é top, vamos lá. Pegar esses bichinhos aí. Ó, agora vai ter que dar tiro, né, vai ter que dar uns tiros aqui, né. Encher a vida. Detona esses bichinhos aí. Corta eles aí, corta eles aí. Corta eles aí. Já era. Corta você também, corta você também. Já era. Beleza, beleza. Tá. Antes que eu tava, eu quebrei, eu nem sei como é que... Eu não paro de bater. Tá, isso aqui eu já olhei. Então falta esses aqui de cima, né. Mas dá pra quebrar tudo, né. Pelo menos isso, pelo menos isso. Ó, aí, ó, aí, ó. O negócio ficou mais interessante aqui. Eu tenho que ir pra essa espada aqui, ó, pra gente usar ela. Aí o negócio ficou mais interessante. A gente ia pegar esse aqui e esses outros ali ainda, tá. Vamos quebrar esse daqui, ó. Quebrei. Tá, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Aquele baú ali foi top, hein. Arme e pilha. Que a gente conseguiu na invasão aqui, ó. Ó, isso aí é da hora, hein. Da hora. Vamos guardar essas roupas. Queria roupa nova, velho. Queria roupa nova. Gastamos só um C4. Então coloca essas pilhas aí. E tá de boa. Ó, vamos pingar essa gasolina aqui, oi. Uai, sou trem. Aí. Eu não sei se eu olhei o carro, olhei o carro. Não, não tinha olhado o carro não, hein. Mas também veio nada. Caralho, cara, quase nunca veio nada, né. Ó, vamos aqui, ó. Aqui. Queria uma aqui de cima primeiro, ó. Aqui tem coisa boa, né. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui pode vir pra mim, ó. Né, ok. Aqui. Quero nada. Aqui eu quero nada. Aqui. Quero esses dois aqui, ó. Ok. Aqui. Tá, esses ferros aqui também. Esses ferros são interessantes, né. O que eu vou fazer? Eu vou comer você tudo. Não deu pra comer tudo. Você fica. Me dá ferro, tá. Isso aqui fica. Me dá ferro. Por enquanto é isso. O que mais tem de bom? Aqui não quero nada. Aqui. Vou tomar essa água. Comer isso aqui. E foi, né. Foi isso. Né. Aqui essas machadinhas vão estar comigo. Opa. Não tem mais nada de interessante aqui. Tá, galera. É isso daí. Conseguimos até uns itens em bom. Gastamos só um C4. Pegamos roupa dessa roupa da SWAT. Mesmo gasta. É sensacional. Pilha. Vamos reciclar e fazer muito cobre pra virar aço. Sensacional. Vamos ter essa equipe. Avinha. As missões fáceis pra gente completar. Vamos lá conversar com os invasores. Estou voltando. Então, galera. Apareceu aqui os invasores, né. Três caixas do vendedor. Machadinha eu acabei de fazer. Já fiz a roupa militar. Tá. Temos que matar aberrações tóxicas. E temos que, galera, passar 20 ordas na delegacia. Tá brinquedo ou não? Eu já vi o que que... Olha que bonito aqui. Minha plantinha infectada de estimação. Tá doido. Deixa eu ver se eu limpei aqui. Limpei. Galera, o vendedor, eu já vi. Ele pediu a bancada de serraleiro ali. Que é daquele de madeira. A gente já vai lá nele, tá. Aí só fica faltando dois. Aí é de boa, hein. Estamos aqui. Vamos ver que arminha que ele vai dar pra nós. Espero que seja coisa boa, hein. Coisa boa, hein. Coisa boa. Coisa boa. Tem que dar coisa boa pra nós. Vamos lá. Ah, uma espada. Uma espada é legal. Uma espada é tranquila. Uma espada é de boa. Então aqui eu vou matar os tóxicos, né. A gente vai fazer as brincadeiras. E depois a gente vai lá fazer a delegacia, galera. Pra gente pegar as paradinhas lá. As hordas. Se você gostou, dê seu like. Eu só boto esse vídeo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 100 reais por dia vendo vídeos no celular, então não pule esse vídeo. Esse é o meu saldo que eu fiz somente essa semana vendo vídeos no aplicativo Kawai. Se você também quer ganhar dinheiro, clique no link que vai estar aparecendo. Você vai entrar na página do Kawai, clique em copiar o código, depois clique em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. A primeira vez que você for entrar no aplicativo, entre com a sua conta da Google Play e depois cole o código copiado anteriormente pra você já começar ganhando 1,80. Veja no mínimo 3 minutos de vídeo por dia. Você vai estar ganhando moedas que podem ser trocadas por dinheiro de verdade. Você também pode ganhar até 12 reais, galera, por cada convite que você faz por um amigo usando o seu código. Depois é só sacar o dinheiro na sua conta, galera, e ser muito feliz. Para mais dicas e informações, entre no meu canal do YouTube, Dicas do Balta. Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro.